E nesse vídeo eu trago pra vocês uma notícia que tá dando o que falar dentro do mercado de criptomoedas essa semana. O Reino Unido proibiu a Binance de realizar atividades regulamentadas dentro do seu território. Eu vou explicar tudo sobre essa notícia, se é positiva ou negativa. E além disso, trago pra vocês no final desse vídeo mais um airdrop que eu sei que muitos de vocês se amarram. Então, tudo isso logo após a vinheta. Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. E como eu falei galera, nesse vídeo eu trago essa notícia que tá dando o que falar tanto positivamente quanto negativamente. Tô vendo muita gente aí fazendo um alvoroço enorme sobre essa notícia que agora ferrou, a Binance foi proibida no Reino Unido, o Bitcoin vai despencar. E a gente pode ver que não é nada disso galera, o Bitcoin tá subindo hoje 6%, a gente tá tendo uma retomada aí do mercado. Ethereum batendo 2.200, então a gente tá vendo realmente o mercado de criptomoedas retomando parte do seu preço. E aqui então, como a gente pode relacionar essa retomada do mercado com essa grande notícia pessimista aqui, segundo muita gente. O cara que é leigo, o cara que não lê o restante da notícia, é apressado e ansioso, o cara vai ler aqui. Binance é proibida de operar no Reino Unido, diz órgão regulador do país. Órgãos reguladores no mundo inteiro começam a se movimentar contra a Binance. O cara que leu só isso aqui, ele já tá falando, pô, a Binance foi proibida no Reino Unido, outros órgãos reguladores já estão de olho na corretora, provavelmente vai ser proibido em outros países da Europa, daqui a pouco proíbe no Brasil, acabou o Bitcoin, vou vender tudo. Esse cara já tá nesse nível. Porém galera, é muito importante que a gente mantenha calma e veja o restante da notícia. Eu tô vendo realmente bastante gente, até mesmo no YouTube, falando a respeito dessa notícia de maneira até um tanto quanto positiva. E na verdade, pra mim, na minha opinião, essa notícia não tem grande influência no mercado. Como a gente pode ver, eu mostrei pra vocês, o mercado de criptomoedas hoje está subindo. A BNB, que é a moeda da Binance, por exemplo, não sofreu nenhum tipo de perda de valor. A moeda segue no mesmo preço, mesmo com a saída dessa notícia aqui, tudo segue normal no mercado. Agora vamos entender o porquê, galera. Pra quem leu a matéria, é muito fácil. A Binance não pode operar no Reino Unido, disse o órgão regulador financeiro do Reino Unido. Em um comunicado no sábado, a Autoridade de Conduta Financeira, FCA, que é o órgão financeiro lá no Reino Unido, disse que a bolsa de criptomoedas, no caso a Binance, não tem permissão para realizar qualquer atividade regulamentada no Reino Unido. Ou seja, eles ainda completaram aqui pra gente, mastigaram a notícia pra gente. A atividade regulamentada provavelmente se refere à negociação de margem e derivativos. Quando a gente comenta essas duas palavrinhas aqui, a gente está falando sobre um mercado diferente das criptomoedas, um mercado tradicional. A gente está falando aí de ações, de opções e até mesmo de mercados futuros. Tudo aquilo que a CVM, no caso se a gente estivesse falando do Brasil aqui, aprova e permite. Tudo aquilo que é legal e regulamentado. A partir do momento que a Binance não tem essa regulamentação e começa a implementar esse serviço e oferecer essas opções de investimento para os seus clientes, a CVM, logicamente, vai até a Binance e fala Binance, você é proibida de realizar isso, isso é uma atividade que você não está regulamentada para realizar e por isso você está proibida de realizar tal atividade dentro do insolo do Reino Unido. Pronto, foi isso a notícia. E tem muita gente levando a notícia por um lado completamente diferente do que realmente a notícia se propõe. Então galera, essa é uma notícia que não me preocupa, que também não me deixa nada contente. É uma notícia que faz parte do dia a dia, que a Binance realmente estava realizando algo que não era regulamentado. E pronto, tomou um chamado e pronto, não vai mais realizar. Para mim foi isso, tanto que você pode comprar a BNB lá dentro da corretora Binance no Reino Unido normalmente, você pode comprar Bitcoin normalmente, todos os criptoativos seguem disponíveis. Então nada mudou, apenas essas atividades regulamentadas que a Binance não pode mais realizar dentro do solo de Reino Unido. Logicamente que órgãos reguladores do mundo inteiro começam a se movimentar contra a Binance. Mas isso não é surpresa para ninguém, galera. A gente sabe que órgãos de vários países estão tentando encontrar formas de ou proibir a Binance, ou morder parte dos lucros da Binance, de alguma forma tentar parar as criptomoedas. Mas como a gente sabe, as criptomoedas não podem ser paradas. A gente sabe que o Bitcoin hoje é um ativo descentralizado. Então se banirem as corretoras, a gente pode realizar transações por P2P. Não tem problema. É realmente para mim o método de transação mais favorável realmente. Você nem precisa de uma corretora. Você faz a transação P2P e acabou. Entendeu? Então, na minha opinião, isso aqui não influencia em nada no mercado de criptoativos. E agora, galera, como prometido, vou trazer para vocês essa surpresinha aqui, que na verdade quem acompanha aqui o canal já sabe o que eu vou trazer se eu estou logado aqui no CoinMarketCap, não é mesmo? Então, aqui nessa seção de Learn, no caso em português, Aprenda, você vai clicar nessa segunda opção aqui para receber mais uma vez dois airdrops disponíveis dentro do CoinMarketCap. Então, sem mais delongas, vamos a eles. Já estou aqui dentro na seção Earn, na seção Aprenda do CoinMarketCap. E vamos dar uma olhadinha aqui. No último airdrop que eu trouxe para vocês foi esse aqui, Rev. E aí a gente pode dar uma olhada aqui em Rev. Tem muita gente perguntando, ah, mas eu ainda não recebi na minha carteira. Poxa, eu fiz o airdrop aqui com vocês, mas ainda não recebi nenhuma moeda. Então, galera, tem um período de recebimento dessas moedas. Se você fez assim que eu lancei esse vídeo, que eu fiz bem quando realmente foi lançada a campanha, muito provavelmente você vai receber em breve. Aqui nessa seção de Token Distribution Status, a gente consegue ver o status de distribuição dos tokens aqui e também os tokens que estão com o airdrop ativo. Então, eu fiz com vocês esse aqui. E 1.600 usuários vão receber os tokens no dia 2 de julho de 2021. Hoje é dia 29, então temos aí o dia 30. Daqui três diazinhos. Se você fez assim que lançou esse vídeo aqui no canal, você provavelmente vai receber, vai ser um dessas 1.600 pessoas aqui, que vai receber esses tokens dentro da sua carteira. Se você não receber por algum motivo, se você não receber esses tokens na sua carteira, existem dois motivos. O primeiro, pelo fato de eles só estarem pagando 1.600 pessoas primeiro, que a gente pode ver que teve uma leva de 20 mil, aqui foram duas levas. Então, muito provavelmente terá uma outra leva aqui e eles deverão atualizar aí quando será a próxima leva. E a segunda opção é caso você não receba, realmente você possa ter errado alguma questão do teste ou possa ter colocado o endereço de recebimento incorreto no momento de colocar o seu endereço da sua carteira. Ou talvez você possa não ter a sua conta da Binance verificada com os seus documentos verificados e isso pode ter acarretado de não classificar você para o recebimento desses tokens. Então, sem mais delongas, vamos fazer agora esses dois aqui para você aí que já conhece o passo a passo receber esses tokens de graça na sua carteira. Então, voltei aqui para essa página. Aqui embaixo a gente tem o The Force Trade e o Mobox. Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Lembrando, galera, que dentro desse projeto aqui ele vai precisar que você estude sobre esse projeto. Mas como eu estou trazendo as respostas para vocês aqui por meio da minha pesquisa, você pode confiar na minha pesquisa ou então estudar você mesmo o projeto e realizar o quiz conforme o seu conhecimento. Mas eu vou realizar aqui conforme a minha pesquisa, tá? Vou clicar aqui, vou cair nessa telinha aqui, vou rolar para baixo e nessa opção aqui, Take the Quiz, eu vou clicar e começar o quiz. Bom, galera, vocês podem ver cair nessa tela aqui e a gente vai realizar esse quiz para ganhar 1Key Tokens. O que é esse 1Key Tokens? Vou clicar aqui para vocês verem e ele vai abrir a gente aqui no MomoKey Token, que vai ser o token que a gente vai receber e está cotado em 18 dólares. Então, a gente está falando aí de quase 100 reais só por realizar esse quiz corretamente. Então, eu tenho certeza que você não vai ficar de fora dessa. Rolando aqui para baixo a barrinha, a gente vai clicar nessa opção aqui, começar o quiz. São 12 perguntas e vamos lá. Rolando a barrinha para baixo aqui, a gente vai achar essa opção aqui para realizar o quiz e vamos clicar aqui em Start, começar o quiz. São 12 perguntas. Bom, galera, aquele velho procedimento, você vai realizar o CAPT para provar que você não é um robô. Depois, você vai concordar aqui, depois falar que você leu todas as informações sobre o projeto para poder fazer esse quiz. Nessa opção aqui, você vai colocar o seu e-mail conectado à sua conta do CoinMarketCap. Então, se você não tem uma conta no CoinMarketCap, essa é a hora de criar. Cria e coloque esse e-mail aqui dentro. Aqui, você vai botar o seu Binance ID. Vou mostrar para vocês agora como pega esse Binance ID. Bom, galera, aqui dentro da Binance, se você não tem uma conta nessa corretora aqui ainda, agora chegou o momento de você criar para conseguir participar desses airdrops aqui que eu faço quase que semanalmente, sempre que tem oportunidade nova, eu trago para vocês aqui em primeira mão no canal. Então, para você participar, você vai precisar realmente de uma conta na Binance e ter ela verificada também, mandando os seus devidos documentos, provando que você é o titular da conta, você tem documentos. Então, no caso, sua conta tem que estar verificada para você receber essas criptomoedas. E aí, aqui, você vai clicar nessa opção aqui, onde aparece o seu e-mail. Vem nesse bonequinho e aqui nessa opção, clica aqui. Feito isso, aqui em cima, nessa opção, vai aparecer o seu User ID. Você quer copiar esses números aqui e colocar dentro lá do quiz, beleza? Então, já copiei o meu ID aqui, já colhei, mas antes de eu clicar aqui em próximo, galera, existe uma coisa aqui que eu vou comentar com vocês que se chama marketing de fidelização. Ou seja, tem muita gente que não entende o que isso significa e acaba jogando hate aqui nos comentários, dizendo que isso aqui vai fazer com que você seja hackeado, que isso aqui vai fazer com que você perca a sua conta, que isso aqui é tudo mentira, que não existe almoço de graça. Então, marketing de fidelização, se você não conhece, você que está realizando esses comentários aqui embaixo, é o seguinte, é quando uma empresa pega o produto dela e dá para as pessoas testarem, dá para essas pessoas se fidelizarem a esse produto de maneira gratuita. Quando o Bitcoin começou, as pessoas recebiam o Bitcoin de graça. Eu sei que pode parecer loucura, mas quando o Bitcoin foi criado, as pessoas recebiam o Bitcoin. Existiam lá falsetes que você assistia vídeos e você recebia o Bitcoin. Então, isso é uma coisa normal. Hoje, você receber esse token aqui que vale 18 dólares, não é nada de anormal, porque quando o Bitcoin começou, também era assim. Lógico, o Bitcoin também era o primeiro, era o pioneiro e tal. Aqui, o que eles estão fazendo é justamente fazendo uma promoção desse coin, fazendo com que as pessoas conheçam esse projeto, o intuito aqui, que você estude o projeto, que você veja, se você gosta do projeto. Lógico, eu estou trazendo as respostas para você aqui de mão beijada, para que você não perca o seu tempo e consiga receber essas criptomoedas com o tempo reduzido. Então, você otimize o seu tempo. Esse aqui é o meu papel. Se você não quer fazer, não faça, não tem problema. Agora, se você quer fazer, entenda que o que eles estão fazendo aqui é um marketing de infidelização. Você colocar o seu ID aqui não significa nada. Apenas que o seu ID vai conectar a Binance. Quando eles forem verificar se você é verificado dentro da Binance, eles vão ver lá. Ah, Bruno, tal, tal, tal. Ele é verificado na Binance, os documentos dele estão aqui. Ok, pode mandar os tokens para ele. Por que isso é feito? Caso você não sabe, a Binance é dona do CoinMarketCap. Então, por isso que eles estão conectados. Por isso que a forma de confirmar se você é um robô ou não é por meio disso aqui. É por meio desse ID aqui. Beleza? Espero que tenha ficado isso claro aí. Não tenha novos comentários sobre não existe almoço de graça. Espero que tenha ficado claro e esclarecido. Então, galera, nessa pergunta aqui, nessa próxima pergunta, pergunta de número 6, é quando realmente começam as perguntas relacionadas ao quiz, que é onde você precisa acertar todas as perguntas para receber essas criptomoedas na sua carteira. Então, aqui você pode até clicar nesse hyperlink aqui, onde está escrito here, sublinhado, que você vai encontrar a resposta lá. Mas já adianto aqui que a resposta é 1 bilhão. Nessa próxima pergunta aqui, a resposta é 3. Nessa próxima resposta aqui, na pergunta de número 8, a resposta é Gamify. Nessa próxima pergunta aqui, a resposta é essa primeira aqui, Combining Cross Chain. E a próxima pergunta, a resposta vai ser Binance Smart Chain. E para finalizar o nosso quiz aqui de perguntas relacionadas a esse token, a resposta é essa do meu aqui, Momos Coin. Pronto, galera, agora ele vai pedir para a gente o endereço da Binance Smart Chain. Vou ler para vocês aqui. Certifique-se de ter uma carteira Binance Smart Chain. Sua carteira BSC não deve estar em uma bolsa centralizada como a Binance, Coinbase ou outras plataformas semelhantes. Ou seja, não adianta botar o seu endereço aqui de Binance Smart Chain, Bitcoin lá da Binance, que não vai funcionar. Envie sua carteira descentralizada, Binance Smart Chain, carteiras como Bobox, Metamask e outras carteiras Web3. Então aqui no caso eu vou utilizar essa aqui, Metamask. Se você ainda não tem uma conta nessa carteira, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desse vídeo para que você possa entender o tutorial completo para criar uma conta dentro da Metamask e fornecer esse endereço aqui que eles estão pedindo, beleza? Bom, galera, vocês podem ver que eu estou aqui dentro da minha carteira Smart Chain, Metamask. Vou clicar nessa opção aqui onde está escrito Account 1 e já vou copiar o endereço que está aqui, que é o meu endereço Binance Smart Chain. Vou então voltar para o quiz aqui e dar um Ctrl V no meu endereço aqui e clicar em Enviar. Prontinho, vocês podem ver que a mensagem já apareceu para mim. Obrigado por completar o quiz. Beleza, galera? Então quando isso aparecer para você, significa que você realizou o quiz corretamente e aí resta só esperar para essa criptomoeda cair na sua carteira. Lembrando que, como eu falei, normalmente a data de entrega dessas criptomoedas é de aproximadamente 30 dias. Mas caso você esteja muito ansioso, querendo saber quando você realmente pode receber essas criptomoedas, faça o seguinte, clique lá novamente na seção Earn, ou em português Aprenda, e clique aqui em Token Distribution Status. E aí ele vai te dar que quando essa campanha terminar, quando essas duas campanhas terminarem, vão aparecer aqui da mesma forma que aparece aqui a data que as pessoas vão receber esses tokens. Então você vai receber nessa data. Se você não receber nessa data, provavelmente aguarde a próxima distribuição desse token. Se você não receber por algum motivo, comenta aqui embaixo nesse vídeo novamente que eu vou tentar entender com você o que aconteceu. Então vamos lá galera, para esse vídeo não ficar absurdamente longo, vamos lá aqui ao nosso segundo airdrop, que é o The Force Trade. E é o seguinte, a gente vai receber 10 tokens desse aqui, que hoje está avaliado aí na casa de 60 centavos aí mais ou menos. Então a gente vai estar recebendo aí 6 dólares, 7 dólares aí mais ou menos, o que dá em torno aí de 30, 35 reais, o que é muito interessante aí. Você só precisa colocar as respostas que eu vou te mostrar agora. Então é o mesmo procedimento galera, vou concordar aqui com essas informações iniciais, vou falar o que eu vi, vou botar o meu e-mail, vou colocar o meu ID da Binance novamente. E aí começam realmente as perguntas relacionadas a esse quiz. Lembrando novamente que você faça a sua pesquisa se você não se sentir confortável com as respostas que eu vou passar aqui. Lembrando que eu pesquisei as respostas para essas perguntas aqui, porém, podem sim ocorrer um erro, posso sim errar uma dessas perguntas, então sempre faça o seu próprio estudo. Nessa primeira pergunta a resposta é All of the Above. Nessa próxima pergunta aqui a gente vai colocar FOC, que representa a sigla desse token aqui, The Force. Nessa próxima pergunta a gente vai colocar All of the Above. Nessa próxima pergunta aqui vamos colocar All of the Above de novo. Nessa próxima pergunta vamos colocar essa opção aqui, Stake and Yield Farming. E nessa próxima aqui vamos colocar Binance Smart Chain. E aqui novamente chegamos à questão onde a gente vai botar a nossa carteira, que eu já mostrei para vocês como vocês pegam. Aqui a BEP20 significa a Binance Smart Chain. Eu vou colocar aqui a minha carteira que já está salva no meu computador e vou dar o submit aqui. E aí novamente vou receber essa mensagem aqui certificando que eu realmente completei o quiz e que agora é só aguardar novamente a chegada dessas criptomoedas na minha carteira. Então mostrei para vocês aqui 18 dólares para ganhar na primeira e 6 dólares mais ou menos para ganhar na segunda. 25 dólares hoje são quase 130 reais aí que eu mostrei para vocês. Em cerca de 10 minutos aí do seu tempo você ganha 130 reais aqui em criptomoedas. E eu vou me despedindo por aqui. Esse foi mais um episódio da Liga Cripto. Se você gostou da minha opinião a respeito dessa notícia envolvendo a Binance e o Reino Unido e também desses airdrops que eu trouxe para vocês aí, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo para que ele possa receber esses airdrops também na carteira dele e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito aqui dentro da Liga Cripto. No mais, eu encontro você no próximo episódio.